Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! É quente, meu som acaba abrindo algumas mentes, consciente, uns acha que eu sou meio indeliquente Eu sou louco, mas eu sou louco por amor, mato e morro pela favela de onde eu sou, consequente Meu som tu vai escutar frequentemente, felizmente, meu som virou uma bomba entre a gente Minha mente é um campo minado, pronta pra ir, explodir do seu lado Vários criticou, mas não são inteligentes, quando tu for perceber, meu som já tá na tua mente Vai olhar tua estrela que a minha tá brilhando, moleque aqui é três, conta bancária tá aumentando Igual a língua de Zé Povinho, cada dia que passa aumenta mais um pouquinho É quente, meu som acaba abrindo algumas mentes, consciente, uns acha que eu sou meio indeliquente Eu sou louco, mas eu sou louco por amor, mato e morro pela favela de onde eu sou, consequente Meu som tu vai escutar frequentemente, felizmente, meu som virou uma bomba entre a gente Minha mente é um campo minado, pronta pra ir, explodir do seu lado Vários criticou, mas não são inteligentes, quando tu for perceber, meu som já tá na tua mente Vai olhar tua estrela que a minha tá brilhando, moleque aqui é três, conta bancária tá aumentando Igual a língua de Zé Povinho, cada dia que passa aumenta mais um pouquinho DJ Ruido é um fenômeno O terror dos modinhas Tchau, tchau.